Música Fala ai gente, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite Eu vou fazer aqui mais um vídeo de Bandais Protector of Earth Então já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo, vai Oxi O cara que lembra, era tipo uns tigre, sei lá Será que é alguma coisa do doutor animal Ah é, controle mestre né agora Eita, é um insectoide é Que nem aquele que aparece na série original, eu lembro Esse bicho ai, é doutor animal mesmo Pois é né, no episódio anterior para quem não assistiu É, a gente terminou a saga dos Skerna A gente lutou contra vários monstros lá e tudo Tipo aquelas fases bone, tá ligado Aí Eita, defende Band Esse comba aqui é novo Consegui naquela fase lá Estrela, eu também tenho um combo novo, vai estar aqui ó, peraí Vou mostrar para vocês Espera aí Aí vai, viu Tipo ele dá uma cabeçada, tá ligado O combo que leva para o futuro Eita Falando Eu vou usar esse Big Bang Eu estou curioso para saber o que é Eita Eita A desgraça Combo Zica, viu Ah, entendi Ah, não consigo Pera aí, vamos tentar mais uma vez Beleza Duas gravamos Ferran Lightning Esse é o tal gato do doutor animal Toma, toma e toma Pera aí Pera aí Pera aí Vai, Big Bang Ah, não deu Droga Uff, apa Tchau 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 e morreu é meme? é meme? é meme? haha adorei nossa cheira riu perai segura no a sp est 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 E Znike, Fly, Strikers, como esse cara é capaz mais vai eu queria ter um insectoide junto nesse jogo é sério carta de sumô 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 Está na hora da ação Tomem na cara Eita Faz tempo que eu não uso um desses Bora Cipó selvagem azul Beleza Duas horas depois Hmm, entendi agora Boa Quase Aê Aqui está um pouco de XLR8 E aí 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 Então é isso O vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like Se inscreve aí no canal Se não for inscrito Compartilhe com seus amigos Adicione os favoritos E ative o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações Beleza Beleza Então é isso Falou E tchau Já acabou Já acabou Já acabou Já acabou E aí E aí E aí E aí